A-R-N-N-A-M-O-D-A-E-M-A-N-N-A O primeiro assunto que a gente começou a conversar era sobre a aranha da Luiz Bonjoan, que morou aqui durante 20 anos. Durante esse processo também, eu comecei a trabalhar com caligrafia, com texto caligráfico. Eu falei, bom, eu tenho um ponto de partida, do ponto de vista sonoro também, isso pode ser trabalhado. Esse elemento, espelho retrovisor, eu acabei usando muito em outros trabalhos mesmo. Para você seguir em frente, você tem que olhar atrás no presente. É um elemento que conjuga o tempo ao mesmo tempo. Tchau.